O Heiki, o Heiki, existem duas palavras para explicar a palavra Heiki em japonês. Hei, energia universal, cósmica, Ki, energia vital, essa energia que nos mantém vivos. O Heiki também pode ser chamado de um método de harmonização e equilíbrio através da canalização da energia do universo, através da imposição das mãos, mas também através do olhar e do sopro, para promover o equilíbrio físico, mental e emocional. O Heiki também pode ser chamado de um método de harmonização da energia do universo.